Amigos do meu coração, acabou a brincadeira, tá? Simplesmente acabou a brincadeira. Olha as novas cartinhas que a EA soltou. Os futis, cartinhas rosas, com o Neymar 99. Não só o Neymar 99, a Putejas também 99, com 4 Playstyle Plus. O Jairzinho com 98, Smith com 98, Ribery com 97, Grimaldo com 97, Snyder com 97. Deixa eu ver se tem outro brasileiro. Ramirez com 96, sendo que é a última cartinha que eles lançaram no Ramirez. Já é super apelona, tem também ali o Sancho e de brasileiro é isso. Então todos os jogadores que saíram aí da primeira seleção dos futis, tem 4 Playstyle Plus. Menos o Courtois, porque os Playstyle Plus nos goleiros só vão chegar no FC 25. Cara, eu não preciso falar nada, né? Neymar, você não jogou essa temporada porque você machucou, não tem problema. A Donnie vai bancar uma carta 99 pra você. O que é ótimo pra gente, vamos caçar esse Neymar 99. Mano, eu fico muito feliz com o Neymarzinho e gama a carta dessa. Bom, ele é ponta esquerda e olha, olhando as táticas aqui, a gente tem ou 4-3-3. É, 4-3-3 defensivo ou 4-3-3 normal. Eu vou pegar aqui a 4-3-3 normal. Tá aberta a caça ao Neymar 99, amigo. Simplesmente isso, tá? Vamos conseguir? Acho que não, mas é um grande sonho. Se alguém já conseguiu, comenta aí pelo amor de Deus, porque você com certeza é muito sortudo, tá? Muito sortudo. Acabou de sair essas cartinhas, ó. Cheiro de fresquinho, beleza? Já deixa o like também. Ó, pra começar aqui, então, vou pegar aqui o Raj, que eu não quero gastar minhas pontas, né? Vai que me aparece o Neymar na ponta esquerda. Vai que aparece. E se inscreva no canal, amigos. Schweinsteiger 91 aqui. A gente já vai completar o meio campo central. Boa, uma cartinha da Copa América. Beleza. A parada é que não veio nenhuma cartinha nova até agora, hein? Oh, 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 oh. A Smith, a própria Smith tem uma cartinha nova, então eu não vou escolher ela. Eu vou escolher aqui o Okafor, tá? 3 Playstyle Plus, aquela coisa toda. E na ponta direita a gente vai com o Salah. Agora, será que o Neymar já vai aparecer agora de cara na primeira tentativa? A Donniei não ia ser tão boazinha assim, né, amigos? Vou pegar aqui essa jogadora. Mas nenhuma cartinha rosa aí também, né? Ô, louco. Maldini 96, ele é brabo. E esse Sanches 94 também. Poderia ser a dupla de Zaga, tá? Eu vou pegar o Maldini, com certeza. Já testei ele, é um monstro. E, rapaz, não veio o cara lá, mas veio o Lenormand, que é muito brabo também. 94, com 3 Playstyle Plus. A dupla de Zaga está boa. Na lateral direita a gente vai com o Cancelinho. E na esquerda, simplesmente... Ninguém tão interessante assim, né? Então, amigos, eu vou pegar aqui, eu acho que o Robertson. E agora no gol. Será que fecha algum goleiro bom? Uh, fechou um goleiro ótimo. Tereceu o Courtois 95, mas tá valendo. Isso aqui é até melhor, né? Tá, a gente tem algumas boas peças aqui, mas a gente quer algo mais. A gente quer, simplesmente, as cartinhas novas. A gente quer o Neymar. E eu não me esqueci do Cristiano Ronaldo, da Euro, Messi, da Copa América, que eu não consegui até o momento, né? Estamos aqui na caça também desses jogadores. Se eles aparecerem, ótimo. Ó, já temos um lateral direito bom. Então, o Cancelo vai pegar o banco. A gente precisou de um lateral esquerdo melhor ali, não apareceu nenhuma opção interessante. Uh, calma lá, hein? Esse cara é uma besta enjaulada, que a gente já jogou com ele. Mas esse Martínez 95, com 4 playstyle plans, 97 de defesa, 94 de físico. Dedicação alta no ataque e na defesa, mano. E aí ele ainda tem o incansável, ou seja, o cara vai correr o jogo todo bem. É uma besta, tá? Só que não tem volante na nossa tática aí. E a criatura só joga de volante, não faz nenhum meio campo central. Poxa, aí me quebra, né? Que isso, mano? Aí esse aqui faz meio campo central e esse aqui, ele faz lateral esquerdo. Então eu vou pegar ele, a gente melhora o nosso lateral esquerdo. Eu queria o outro cara ali, mas tudo bem, faz parte, ok? Boa, hein? Beleza, nada, nada tão bom. Cartinha rosinha, please. Pô, nenhuma, mano. Nenhuma até agora, hein? O de magia já entra na direita lá. A gente melhora também a nossa ponta direita. A gente tem cartas aqui boas, tá? Falta o, mano, toquezinho especial das novas cartinhas. Caramba, Cafu 94, mas a gente tá bem servido. Então eu vou pegar o... Pera lá. E agora, hein? Não, eu vou pegar o Cruyff, vai. Eu acho que esse time vai de arrasta, tá? Dói no coração fazer isso. Porque a gente tem o Maldini, a gente tem o goleirão brabo e outras boas cartinhas. E isso, a gente tem o Borja, que é bugado, e o Fernando Torres, que é muito bom. Ó, vamos lá, analisar aqui friamente pelas stats dos jogadores. O Borja empata no ritmo com o Fernando Torres. Na finalização, o Borja ganha. No passo, o Fernando Torres ganha. Na condução, o Fernando Torres ganha. Na defesa, o Borja ganha. E no físico, o Borja ganha. E aí, vamos pros Playstyle Plus aqui, cara. Ele tem aqui, bombos sem asas, veloz, trivela e disputa aérea. Ele tem chute colocado. É, olha, é difícil, hein, mano? Mas eu vou pegar o Fernando Torres dessa vez. Apesar do nosso querido Borja ser uma besta enjaulada bugada. Traz o Neymar que eu vou pro jogo, Donniei. Pronto. Combinei com você. Quer dizer, eu tô combinando com a EA e falta a EA combinar comigo, né? Traz o Neymar só. 99. O que custa mandar uma cartinha 99? O que custa? Ok, então vamos fazer o seguinte, gente. Não tivemos sorte no primeiro time, vamos pro segundo. Mais uma tentativa com mais uma 4-3-3. Porém, essa 4-3-3 é diferente, tá? A gente tá usando uma 4-3-3 agora, falso 9. Então começamos aqui com o zagueiro. E eu já vou pular aqui, mano, pro volante. Poderia vir aquele volante que apareceu, né? Ih, rapaz, não é que ele voltou mesmo? Aí, Martínez, entra aí. Bem-vindo, Martínez. Agora você vai brilhar aqui e você vai trazer... Que isso? Chave, Pirlo, Seedorf. Meu pai amado. Vamos de Pirlo que ele tem um de classificação geral a mais. Tem mais defesa que o nosso Chave. Então vai de Pirlo mesmo. Vai fechar com quem agora essa meiuca? Ah, não foi tão ruim. Mas poderia ter sido um pouquinho melhor ainda aí. Vou pegar aqui o Keane. Bom, é aquela coisa, né, gente? A gente quer uma carta rosinha. Por enquanto, elas não apareceram aqui ainda. Tá difícil aqui o negócio. O atacante aqui, a gente vai ter que descartar esse cara que apareceu. Na direita... Ô, louco. Vou pegar, mano. Esse Gonzalez tem uma cartinha na Copa América, né? Então eu vou escolher essa jogadora aqui. Será que me aparece esse Gonzalez da Copa América? Acho que é 90 e pouco, sei lá. É uma bestinha já ao lado. E pulamos pra zaga Conaté. Então a nossa dupla de zaga não tá tão empolgante assim, mas não é ruim também. A lateral esquerda... É, tamo precisando de reforços aqui. Só o Pirlo e o nosso grande Martínez, que são, assim, brabos demais. Mas o resto tá bem abaixo. Opa, 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 opa. Ô, Black, tem sua vaga garantida agora, gente. Deixei o último aqui, ó. Ponto esquerda. Vem o Neymar, mano. Mano, o Neymar, pelo amor de Deus. Uh, mandou o Ronaldinho Gaúcho em 98, mano. Que que é isso? Tá valendo. Tá valendo. Mas agora, se eu tirar o Neymar, a gente vai ter que fazer algum esquema aqui, cara. O Ronaldinho vai jogar, improvisar de outro lugar. Mas, mano, veio o Ronaldinho Gaúcho em 98. A gente já testou ele. Brabo. Nem se fala, né? Muito brabo. E agora a gente precisa melhorar a lateral esquerda principalmente. Ah, mano. Thiago Santos. Eu vou escolher ele. A gente deixa ele aqui por enquanto. Ou não veio um lateral esquerdo decente. Que isso? Vou escolher aqui esse cara. E zagueiro também não, né? Poderia ter parecido um zagueiro brabo. Pô, Petit. Esse cara... Não, esse Petit é brabo. Na moral. E ele faz a zaga também, tá? Se não aparecer nenhum outro meio no campo central, e faz lateral esquerda. Então a gente pode usar até na lateral esquerda. Mas teve um jogo. Acho que foi um draft passado aí, mano. Retrasado. Que o Petit roubou muita bola no meio campo. Simplesmente ele estava em todas as jogadas. E agora... Caramba. Herrera. Vou usar ninguém aqui. Deixa esse Herrera mesmo. Ou simplesmente não vai me aparecer nenhuma cartinha nova, cara. Gabriel Jesus, eu acho, hein? Tem a Williams, mas a gente está bem com o Ronaldinho. Ou de Gabriel Dissas, lá na frente. Deixa ele lá. Ô, louco. Calma que aqui foi... Mano, isso aqui foi cinema total, tá? Tem o Willett, mas aí é o Kimmich. E a gente vai usar ele de meio campo central. E o Petit vai para a esquerda. Então a gente já dá uma boa encorpada no time, né? Olha aqui. O meio campo está brabíssimo, tá? O meio campo está brabíssimo. Rafa Leão Bonucci. Pô, o Rafa Leão é brabo, hein? Jogar de ataque ali, ele faz o SEA também. Ai, ai. Complicado, hein? Complicado. Vou pegar o Bonucci que eu preciso melhorar a minha zaga. Dói ter deixado esse Rafa Leão, hein? Mas estou confiando que vai vir uma carta rosinha ainda para a gente. Caramba, o Berdorf. Aí a gente melhora ainda mais a nossa zaga. 96. Agora é para brilhar uma cartinha rosa. Haaland 94. Tá. Não é das melhores do Haaland, né? O Haaland tem carta melhor. Poxa, mano. Não. Vai, Doni. Não. Manda, manda uma só. Que isso. Ainda mandou mais zagueiro bravo. Mano. Pior que nossa ponta direita que está sofrendo. Ricardo Carvalho. A gente tira aqui o Bonucci. Que isso, cara? Que doideira, hein? Tem um Haaland aqui. Faltou um ponta direita, mano. Nesse time aqui. Faltou um ponta direita. Ficou um timaço com o Ronaldinho Gal. Olha isso. Que time. Mas não veio uma cartinha rosinha. Então vamos tentar de novo. Vamos lá. Mais uma tentativa, amigos. Tem que aparecer algum rosinha agora para a gente. Tem que vir. Tem o Cuscas aqui. Mas eu vou começar povoando o meio campo, tá? Vamos lá. Começar o meio campo aqui. Então já entrou a jogadora do Barcelona. E temos aqui o Ferguson. Tinha até o Beller ali mais novo. Mas deixa o Ferguson com a gente. Aqui é o seguinte. Rafa Leão. Ó, mano. Se aparece o Neymar aqui, a dobradinha. Rafa Leão e Neymar tá pronta. Ronaldinho Gaúcho 98 também não é má pedida não, hein? Bom. Vamos para a ponta direita. Aqui foi triste. A gente vai dessalar. Então o meio campo direita vai salvar a gente. Também não, hein? Também não. Depois do Ronaldinho Gaúcho, o Donniei tira tudo, né? Não. Chega. Chega de carta boa. A gente deu o Ronaldinho Gaúcho 98. O que você quer mais? Temos essa atacante aqui. Ela vai ser titular. E agora a gente vai para a zaga. Não. Não, 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 não. Precisamos de coisa melhor. Precisamos de coisa melhor. Isso. Isso. Aí dá uma boa equilibrada. Aqui é o Jimenez. Tem 4 Playstyle Plus e tem 94. E traz aí o Maldini 97. Eu não encho mais teu saco, Donniei. Tá bom. Tá bom. Tem o Marquinhos e o Skriniar. Eu acho que é o Marquinhos aqui, hein? Skriniar é mais rápido. Tem mais físico. Deixa eu ver aqui os Playstyle Plus dele. 3 na defesa. De cercar. Carrinho limpo e xerife. Eu acho que eu vou de Marquinhos, cara. Vamos de Marquinhos 95, então. E fechamos no gol com quem? Ter Stegen por enquanto. Até que é um time promissor. Se a gente conseguir as cartas que a gente precisa encaixar no time principal, vai dar um upgrade forte. E a gente precisa também de uma carta rosinha, mas não tá fácil. E Ancouto. O próprio Ancouto tem carta melhor que essa. Então vamos deixar de lado. Vou pegar aqui o Fernando e erro. Porque daí a gente vai ganhar um pouquinho de trozamento aqui, ó. Já que ele tem o mesmo overall que o Delete. Seria bom um zagueiro melhor, na real. Mas, né, não tá tão fácil assim. Aí veio o DiMarco. Aí o DiMarco pode fazer a zaga pra gente. Mas deixa assim por conta do entorzamento. Ô, louco! Zidane e Ronaldinho Gaúcho. Que que é isso? Aí deu um grau legal, hein? Zidane 98. Eu não lembro se eu consegui. Eu queria muito esse cara aqui. Acho que eu cheguei a conseguir, né? Ou não. Eu simplesmente não lembro. Enfim, Zidane 98 e Ronaldinho Gaúcho juntos. Agora a gente tem o Martínez. De novo aparece aqui, né? Mas ele não faz meio campo central, que é triste. Mano, a gente já tem o Rafa Leão. Mas o Rafa Leão faz o ataque também, se eu não me engano. Calma lá. Vamos ver o que o Rafa Leão faz aqui. Que a gente pode mudar ele. Faz ataque. Então a gente botaria o Rafa Leão no ataque. A gente botaria esse maluquinho que corre pra caramba, tá? Ele corre demais. Ele faz uma dobradinha com o Ronaldinho. Já que não vem nenhuma carta rosinha, né, Doniê? Não tá mandando as cartas boas pra gente, pô. Bulitão. Olha que interessante. Mas eu vou pegar aqui a Kelly. E botar no lugar desse argentino. Mas a gente precisa de um meio campo... Ponta direita e um meio campo direito melhor. Acho que é o nosso... É o que a gente mais precisa agora. Machado. Falar bem a real, nem preciso do Machado. Mas eu vou botar ele aqui no time que não tinha ninguém bom ali, né? Ponta direita, Doni... Isso, Frimpong. Calma lá. Ele faz o meio campo direito. Já nos ajuda. Apesar de não ser a melhor cartinha do Frimpong, né? E aí o Salah que sai. Ponta direita. Ou uma carta rosinha. E eu nunca mais peço nada. Olha esse Theo Hernandes aqui. Maravilhoso. Tem nosso amigo aqui, Francescole. Francescole. Não faz a ponta direita. É o Theo aqui. Tem que vir um ponta direita. Senão eu vou fazer uma loucura aqui, velho. O Beto Firmino, ele faz? Não faz? Ele faz o make-up central. A gente pode fazer uma troca com o nosso amigo Ferguson aqui. E agora? Nossa, mandou o Del Piero ainda, cara. Que doideira foi essa? Vai pegar a vaga do... Cara... A gente já sabe o que a gente vai fazer, tá? Simplesmente vou encaixar fora da posição mesmo o Rafa Leão. Velho, a gente tá no terceiro draft. E você não tem ideia de quantos drafts eu montei. É que vocês só estão vendo três montagens de time. Eu fiz mais de dez drafts atrás das cartinhas rosinhas e não consegui, cara. Simplesmente não apareceram pra mim, tá? Não apareceram. Tá muito difícil. Mas é isso. A gente vai continuar tentando aí. Só que esse time aqui eu não vou descartar, não. A gente vai jogar com ele porque tem Ronaldinho Gaúcho e Zidane em 98. E a gente vai tentar continuar assim, caçando aí as cartas rosinhas. Agora esse time ficou bem, bem bacana. Tô pensando em fazer o seguinte. A gente encaixa o Theo aqui. E aí, cara, eu vou ter duas opções aqui, beleza? A minha ideia é botar o Rafa Leão ou esse cara na direita. Mesmo fora de posição. E eu vou botar o Di Marco também no time titular. Quando começar a partida. De maço. Vamos ver se vai encaixar. Vou até deixar o Zidane mais perto do Ronaldinho Gaúcho, né? Já que é 98 os dois. E o 94. Nosso goleiro ali, né? O Ter Stegen padrão. Não é dos melhores, mas também não é ruim. E ó, treinador alemão. Os dois nos deram um pontinho de entrosamento. Vamos pegar o Schmidt. E temos um super draft, tá? Apesar de não ter cartinha rosinha. Mas faz parte. Vamos lá. Vamos testar o time no campo. Vamos ver o nosso adversário então. Porque ele não tem uma carta rosinha. Mas ele tá com uma defesa forte. Meio campo legal. O ataque mais ou menos. Apesar de ser bom jogador. E boas cartinhas também. E bom, vamos às mudanças logo de cara, gente. Como eu disse, eu vou tirar aqui a Kelly. Eu não sei se eu dou a vez pro Leão. Tem malvadeza, pé de vento, chute colocado. Cadê o outro? Passe guiado, barreira e veloz. Eu vou botar o Leão. É mais ofensivo. E é isso. Vamos pro jogo. Tem o Ronaldinho correndo lá na frente. Ah, ele esperou direitinho, mano. Boa. Passe errado o meu de novo. Olha o free point. Faz o cruzamento. Theo chegou ali mergulhando, né? Mas não deu. Eu esqueci de trocar meu zagueiro. Eu preciso tirar o erro e botar o nosso grande de Marco. Agora ele vai chegando bem. Tocou bem. Tocou bem. O Di Marco foi bem agora também. Marquinhos muito bem. Boa. Vai embora, vai embora, Marquinhos. Quer dizer, o Leão. O Del Piero bateu. Nossa, o Anisterói mergulhou bonito, hein? Ah, o Ronaldinho na bola. Cruzamento. Ah, não. Tirou e sobrou certinho pra ele, velho. Ah, Firmino. Boa, Firmino. Fala mal dele, não. Salvou aqui. Bola. Ronaldinho. Uh, golaço. É muita qualidade, né, mano? Zidane. Deu o Piero. Apareceu lá o Theo Hernandes, 97. E o Ronaldinho Gaúcho. Pra finalizar ali, 98. Fazer um golaço. Boa jogada do Ronaldinho pro Theo. Theo bateu cruzado, caixa. Dois. Aquele lado ali tá muito apelão, velho. Na moral mesmo. Theo e Ronaldinho tão demais. Ronaldinho deixou o primeiro pra trás. É o Ronaldinho por cima. Golaço. 3x0. Ele vai pedir as contas. Não tem jeito. É isso aí. 3x0. Ele pediu as contas mesmo. Foi embora. E o nosso ataque funcionou muito bem, né? Com o Ronaldinho e o Theo, principalmente o lado esquerdo. Vamos lá. Vamos pra mais um jogo. Ok. Tá com uma dupla de zaga poderosa. Éder Militão ali e o Van Dijk. Tem o Pelé 97 também. Pelani, eu acho que já disse isso antes, mas... Pring-pong. Opa. Ô, louco. Uma carga ali atrás nas costas. Achei pênalti, mas beleza. Vamos pras trocas. Então vai entrar de novo o Rafa Leão. E entra de novo o nosso de marco aqui. E a gente deixa o de marco mais pelo lado esquerdo, porque ele é lateral esquerdo também. Foi jogada. Aí o Van Dijk... Mano, a gente não pode dar mole com o Van Dijk e Éder Militão 97. Não dá pra pensar muito no ataque, não. Ninguém consegue tirar a bola. Golaço. Golaço. Veio tocando, tocando. Ninguém conseguiu. E o Joby Beller não faz 1x0. Foi chegada. Falei, ponte, bateu fraquinho, mano. Quase que a gente empata já. Se a gente consegue alguma coisa aqui diferente. Cruzamento do Ronaldinho firme. Ai, meu pai. Alguém chuta a bola. Nossa, mentira que pegou. Cruzamento, mas nada no meião. Fudeu também. Ronaldinho bateu com cacilhas. Tá pegando tudo, velho. O que que é isso? Olha o Ronaldinho chamando a resposta. Uma defesa sensacional pra manter a vantagem de um gol no placar. Agora. Ah, e demorou pra chutar. Eu já tinha finalizado antes de a bola chegar no pé. Mas o jogador foi girar. E demorou. E agora, hein? Ah, mentira. Mentira que ele vai e acerta um chutaço e faz. Nem pra fazer uma defesa tipo cacilhas, hein? Tudo bem que esse chute foi, né? Absurdo. Mas, cara. É uma dor no coração. Você maceta o cara. Vai criando chances de chance. Aí ele vai num ataque e faz o gol. Ô, Leão. Tá jogando bem. Tá jogando bem. Ah, tô achando esse dano sumido da partida. Que isso. Vai vir um golaço. 3x0 em 30 minutos. Acho que o nosso fim está próximo. Bom, mas não vamos desistir, não. Tem jogo pela frente. Tem um segundo tempo inteiro praticamente ainda. Acredito que a gente consiga fazer alguma coisa ainda. Ah, mano. Pode errar passe-face também, né? O problema é que a nossa zaga tá muito mal. Boa, Marquinha. Nossa, quem é que manda, caramba. Del Piero. Del Piero. Boa, boa. 3x1. 3x1. Tamo no jogo. Falei. Calma lá. Ô, bola. Tel entrou. Vai, bate cruzado. 3x2. 3x2. Golaço do Tel. Falei. Tamo no jogo. O negócio é explorar aquela ponta esquerda com o Ronaldinho e o Tel, que é muito forte. Ronaldinho. Ô, Ronaldinho. Empatamos. Que golaço, velho. Eu tô falando. Tem que explorar esse lado. Com o Ronaldinho e o Tel ali, os dois estão muito bem. E agora, hein? Segundo tempo já começou. O cara já tá vindo aqui. Osidane. Não tá bem no ataque, mas aparece bem aqui atrás. Ah, foi bem agora o zagueiro dele, o marcador dele ali. Boa, deu o Piero. Uh, coisa linda. Viramos. Viramos. De novo. A jogada pelo lado esquerdo. Tel e Ronaldinho, claro. Deu o Piero. Agora foi sensacional. Zidane. Zidane. Toma lá. 5x3. Agora o Zidane, mano, brilhou. Carregou a bola lá de trás. Cuidado. Mano, que isso. A zaga ali foi muito mal. Oxe. 5x4. Não dá tempo de ser feliz, gente. Ficou um respiro agora. Já tá apertado de novo no placar. Olha. Cara, ele tem uma sorte que ele passa meio todo mundo, às vezes. Ronaldinho. Ai, que mentira. Tirou na hora, velho. Pô, que bola, velho. Boa. Boa. O time tá buscando uma chance pra fazer o... Não, não abre pra gente chutar, mano. Zidane. Boa bola. Delward Andes. Não, forcei o passo. Não tava legal pra passar ali, eu forcei. Deu opção no biolo. O Ronaldinho não ganhou a cabeça ali. Foi difícil ganhar do Militão na cabeça o Ronaldinho. Ai. Recuperação de bola. Não, cara. Não. Demorou pra chutar. Boa. Boa. A bola sobrou pra ele. Ah. Empatou, mano. Empatou. Que jogo maluco. A bola resbalou e voltou pro... Resbalou, é ótimo, né? Mas enfim. Sobrou pro Cruyff de novo ali, ó. Aí o Cruyff ajeitou. Ninguém conseguiu chegar pra fechar o chute. O goleiro nem se mexeu. É o... Ah, que mentira. FIFA. FC. Cara, como é que não faz essa bola entrar, mano? Se fosse ao contrário, era gol. Pode ter certeza. Sobra campo pra jogar, dá pra puxar o contra-ataque. Olha o Ronaldinho. Desce no contra-ataque. Ronaldinho Gaúcho. Golaço. Olha onde ele colocou essa bola, filho. Tá maluco. Se liga só. Ele vai, carrega e dá uma colocadinha no ângulo, mano. E acaba a partida. Vencemos depois de ter saído perdendo de 3 a 0. A gente virou, ficou com dois gols na frente. Ele empatou, ele quase virou de novo. Mas no finalzinho, a gente venceu. Que jogo de recuperação na nossa equipe, amigos. Cara, quando ele fez 3 a 0 no começo, eu falei, já era, mano. A gente vai tomar uma goleada de 6, 7 a 1 aqui, que vai ser daquele jeito. Mas não desistimos. E claro, a gente tinha o Ronaldinho Gaúcho e o Theo Hernandes, que fizeram uma diferença muito grande. Você vê aquele lance do Theo, que merecia ter sido o gol, né? E a bola foi pra fora também. Mas que jogo doido, velho. Ó, foi muito equilibrado. Ele finalizou 11, eu finalizei 11. Ele teve um pouquinho mais de posse de bola, tá? Mas precisão no passe. Igual. Divididas, meu time teve mais. Tentativas de passe, ele teve mais. Cara, foi muito, muito parecido. E o Ronaldinho decidiu 9,7 com dois gols e três assistências. Monstruoso. E o Theo, um gol e duas assistências. É isso. Não veio nenhuma cartinha fut, rosinha. Mas tivemos um grande draft, um grande jogo. E é claro, a gente vai continuar atrás delas. Fica ligado aí, beleza? Tamo junto e até mais.